Música Mestre do Kodi aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera Dessa vez voltando aqui com a nossa série tutorial de camuflagem beleza Só antes de começar galera eu queria pedir pra você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal E ainda não é inscrito, por favor velho, clica aqui embaixo no botão inscrever-se Pois assim você vai estar ajudando aí demais no crescimento do canal E também ficará por dentro de todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui pra vocês Cara, gameplays, dicas de classes, tutoriais de camuflagem como esse vídeo de hoje Supply Drop, Opening e vídeos dos demais codes também, é claro, beleza? Então agora vamos ao que interessa Bom galera, a camuflagem que eu vou estar fazendo pra vocês aqui É uma espécie de um tubarão que eu vou fazer na faca de combate Eu vi umas pessoas usando e vai ficar muito show Então assista até o final que depois eu vou testar e vocês vão ver o quão bacana vai ficar a nossa faca de combate Então a gente vem aqui em secundárias, seleciona a faca de combate aqui Beleza, vamos começar aqui com o nosso clássico quadrado arredondado pra gente esticar em toda a nossa arma Beleza, o que a gente vai fazer agora é que a gente vai apertar pra cima na flechinha E vai aparecer essas cores aqui, beleza galera? A cor que a gente vai utilizar aqui é este azul aqui, tranquilo? Seleciona ele aqui Agora a gente vem aqui em padrões Vamos dar uma olhada aqui pra ver o que a gente vai utilizar aqui Vamos ver... Vamos usar esse daqui ó galera O Biruta Acho que é assim que se fala Tô um pouco longe da TV, não dá pra enxergar muito bem Mas acho que é isso aí mesmo Agora a gente vai fazer o seguinte galera Vamos colocar aqui na nossa arminha marota moleque doido Dá uma esticadinha aqui Bota bem na pontinha da arma lá ó Mais ou menos assim Tá beleza Deixa eu só ver se pegou Pegou em tudo, beleza Bota assim Agora a gente vem aqui em formas novamente A gente vai selecionar aqui ó Pode ser esse triângulo aqui Vamos dar uma diminuída nele Aperta o botão R3 Pra poder mexer aqui ó Pra gente fazer o olho aqui do Do tubarão like a boss Aqui mais ou menos tá bom A cor que a gente vai utilizar aqui é o preto Tá galera Agora a gente vai copiar Mais uma vez Vai colar aqui Vamos colocar o terceiro vermelho 1, 2, 3 Você vai apertar o quadrado Pra ele ficar em volta ali Beleza Agora a gente vem aqui em formas Formas, opa aqui Pega o círculo E vamos colocar aqui Gurizada Vamos colocar aqui Vamos lá Vamos diminuindo aqui Beleza Mais ou menos assim tá bom Lembrando galera Que é pra você assistir até o final Que depois eu vou testar Tá galera Pra vocês verem Que vai ficar Muito pica Esse bagulho Murecada Bom agora a gente vai utilizar O que galera A gente vai utilizar Esse aqui ó Bandeira Sem vento Vamos pintar ele de preto Aqui E com esse aqui A gente vai fazer A boca aqui Do tubarão Like A boss Gurizada Pode ser mais ou menos assim Tá galera Não precisa ser tão grande Também A gente vai copiar Mais uma vez Vamos pintar De vermelho O terceiro vermelho Aqui então 1, 2, 3 Beleza Aperta o quadrado Tranquilo E agora a gente tem que fazer Os dentes Do tubarão Aqui E pra fazer os dentes A gente vai usar Isso aqui ó Bandeira de golfe Vamos dar uma giradinha Aqui Vamos deixar Ele um pouco menor Beleza Podemos começar Aqui por baixo Mesmo E vai colocando Um pouquinho menor Cada um deles Tá galera Vamos lá Vamos colocar aqui Diminuir mais um pouquinho Pode botar por cima Do vermelho mesmo Galera Porque depois a gente vai fazer Uma parada Pra ficar ali em cima Deixa eu dar uma diminuidinha Nesse daqui Beleza Isso aqui não faz Tanta diferença Assim de ficar perfeito Galera Porque não vai aparecer Bem Então Não faz muita diferença Agora a gente vai pegar Esse vermelho E vamos puxar pra cá Daí os dentes Ficam Atrás do vermelho Beleza Agora a gente vai colocar A parte de cima Aqui Vamos copiar mais uma vez Aperta aqui o botão Pra virar o nosso dente Like a boss E coloca entre os Espacinhos que sobrou Aqui galera Vamos colocar aqui Depois a gente vai puxar Aquele vermelhinho De novo Beleza Vamos lá Mais uma vez Acho que assim ficou bom Vamos só colocar mais um Aqui na frente Acho que dá pra colocar Mais um aqui Vamos ver se dá pra colocar Ou não dá pra colocar Vamos deixar assim mesmo Que já tá Bacana Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui Bom galera Aqui mais ou menos Era isso Agora a gente pega o vermelho Lá e puxa pra cá Pra ficar por cima de novo Beleza Desse lado era isso galera Desse lado aqui Não faz tanta diferença A gente fazer Mas vamos fazer igual aqui Já que esse vídeo Não vai ficar tão longo assim Vamos fazer aqui rapidão Porque essa parte Nem chega a aparecer Na 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 gameplay né Então vamos pegar aqui Vamos colocar aqui na Na nossa arma Esse aqui não vai ficar bem perfeito Tá galera Porque O outro lado Não fica 100% Então dá pra nós Deixar mais ou menos assim E tá bacana Vamos salvar E agora a gente vai testar Vamos testar lá E vocês vão ver Que vai ficar muito show Essa arma Nossa faca aí Então vamos lá galera Vamos testar aqui Vamos entrar aqui Na partida personalizada Vamos criar uma classe aqui Já tem uma classe pronta Aqui com ela Deixa eu só selecionar Aqui a camuflagem Galera Porque As vezes dá uma bugada Então vamos botar aqui Vamos tirar e botar de novo Porque as vezes bug não aparece Beleza Vamos testar aqui Então o vídeo de hoje Foi esse galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like O favorito pra ajudar A divulgação Do vídeo E do canal E se você tiver uma ideia Galera De camuflagem Você quer que eu esteja Fazendo um tutorial Aqui pra vocês Deixem nos comentários O campo dos comentários Está aí Pra sugestões também Lembrando que Se você estiver vendo Esse vídeo Pela primeira vez Aqui no meu canal Não se esqueça De clicar aqui embaixo No botão inscrever-se Pois assim Você vai estar ajudando Demais o crescimento Do canal E também Ficará por dentro De todo o conteúdo Que eu estou trazendo Aqui pra vocês Vídeos como esse Aqui dando dicas De camuflagem Bem bacana Pra você estar criando Pra suas armas Está aí Vamos esperar Acabar o tempo Pra gente dar Uma olhadinha Como é que ficou A camuflagem Mas Ficou pica Dá pra gente fazer A animação Também Opa Não é esse aqui Eu quero usar Moleque doido Quando você mira Aqui Deixa eu Tocar essa parada Aqui aparece melhor Ficou show Vamos lá no sol Pra vocês verem Vamos ali nessa parte Que tem sol Que dá pra ver melhor Ficou pica Da galáxia A arma A faca Aqui Na moral Vou subir aqui Está difícil Eu estou longe Da TV Então Fica difícil Eu jogar aqui Mas está aí Galera Mais uma camuflagem Pronta Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam De clicar no gostei E se inscrever No canal Caso você não Seja inscrito Beleza galera Então Vou me despedindo Por aqui Falou Até mais E Fui I'll take you 要 right If you can Keep a secret Transcrição e Legendas por Quintena Coelho